Também aqui na futura Avenida Panorâmica, o trabalho não para. Essa nova via vai ligar a Avenida Martin Luther até a Avenida das Flores, passando sobre o Morro da Antiga Pedreira. Ou seja, não será mais preciso cruzar a Avenida do Estado. Com mais de 500 metros de extensão, 3 pistas, passeio e iluminação a LED, a futura Avenida Panorâmica faz parte de um pacote de obras que estamos realizando por toda a cidade. Ações como essa nos mostram que, com trabalho e honestidade, é possível fazer mais.